E uma motorista de 51 anos levou um grande susto ontem à tarde em Andradina. Ela perdeu o controle da direção do carro e invadiu o prédio da DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais da cidade. O acidente foi filmado pelas câmeras de segurança. A gente tem as imagens, eu te mostro aqui. Vem comigo. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi fechada por um motociclista de 20 anos. A mulher desviou o veículo para evitar a batida, mas não conseguiu frear a tempo e invadiu a delegacia. O portão do prédio ficou destruído. O motociclista tentou fugir, mas foi localizado pela polícia minutos depois. Ele não tinha habilitação para dirigir motos. O rapaz vai responder a um inquérito por causar o acidente. Ninguém ficou ferido. Realmente as imagens impressionantes. Maurão, solta para mim de novo. Eu quero chamar a atenção de quem está em casa para essa pessoa que está passando. Olha só, essa daí é uma sobrevivente, viu? Ela está vindo, o carro vem em alta velocidade, ela percebe, dá uma corridinha e por pouco o portão de ferro não acerta essa mulher que estava caminhando ali pela rua. Realmente não era a hora dela morrer não, viu gente? Porque as imagens são muito graves e aí como é que ficou logo depois o portão da delegacia completamente retorcido. E aí